Ora, forças! Ah, senhor, o cabareiro também! Pois! Já vai! Então, tu achas isto normal? Esta malta é aqui do campo, isto não tem respeito por ninguém! Batem à porta de uma casa particular como se isto fosse o portão da Quita! Mas vai abrir! Já vou! Agora faço-me difícil! Já faltas respeito! Já vai! Já vai! Já vai! É isto! Força! Eu estou a comer! Como, como? Com uma vontade! Eu aproveito para te apresentar a minha nova chefa cá da Herdade! Chama-se Madalena Curto! Estás bem? Chefe do quê? Dão da Bicharada! E é também a nova veterinária aqui da Herdade! Ela é muito competente! Aproveito para te apresentar também a Sandra Isabel Santos! Ela é a minha... Silva! Sandra Isabel Silva! É a minha sócia na PH Natural! PH Natural é uma empresa que eu tenho de produtos biológicos! Tudo que sai da terra é fantástico! Olha, um dia destes até sou homem para te oferecer um sabonete dos meus! Aham! Aham! Um! Então não é fantástico? São fantásticos, são! Então porquê que só me dás um? Ah, então um! Que é dois ou três! Tá bem! Dois ou três! E vou-te garantir aquilo! Juro-te! Vai ficar com as tuas mãos bem lisinhas! Como o rabinho do bebê! Mesmo que depois estás a fazer aqueles teus exames lá dentro das tuas amigas vacas nas baixezas! Este... Quando é que vocês se conhecem? Oh! Isto já vai... Fomos apresentados de manhã pelo engenheiro Lucas! Mas parece que já nos conhecemos há anos, não é mestru? Verdade! Ah! Desculpa! Não aguento! Não! Isto foi só reação! Eu não vou magoar isto! Eu sou um homem do campo! Isto é bem preciso muito mais para magoar! Oh! Oh! Eu sei que sou bruta! Mas eu tenho desculpa! Ah é? É! Então? Então olha, eu me namorava com um gajo assim tipo tu! Ah! Nada a ver! Era militar, assim alto, cheio de músculos! Eu como sou pequenina estava-lhe sempre a dar com queda cacetada! A sério? Hábito! E o que é que aconteceu a este teu graduado? Manda-me para a reserva! Lá arranja o outro ajudante de campo! Jura! Juro! Sendo assim, as parecenças entre mim e ele começam e acabam na fisicalidade! Porque eu te garanto, Madalena Curto, eu jamais era incapaz de trocar por quem quer que seja! Sou um homem sério! Um homem que dá muito valor à fidelidade numa relação! Acho muito bem! Mas olha, veja só o que interessa! Vamos comer! Vamos, senhora! Bom apetite! Vamos comer! Bom apetite! A nossa! A nossa! Olha o meu! Olha o que a amiga não quer comer! Ah já, não é? Pois! Isto é o que eu estou a pensar é... Língua! Deliciosa! Estufada! Ótima! Daqui! Hum! Hum! Mas se quiseres também há pezinhos de coentrada e temos também, olha só, tubaros que estão uma maravilha! Sabes o que é que são tubaros? Olha, mas estão... Olha, mas estão... Isto é normal? Ei! Bate a bito! A Sandra é uma rapariga muito fixe, mas ela é uma metada variada da marmita! Ok! Olha, isto está... Está muito bom, não está? Está muito bom! Ainda estou nas entradas, depois já ataco! Estou a comer tudo! Como?